A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado. Hoje, terça-feira, o Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. No Evangelho de hoje, São João, não, São Pedro, faz a seguinte pergunta a Jesus, baseado em Provérbios 24, 16. Provérbio 24, 16 vai dizer que o justo peca sete vezes durante o dia. Então, São Pedro, baseado nessa passagem, vai perguntar a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Sete vezes? Então, Jesus vai dizer, não te digo sete, Pedro, mas setenta vezes sete. E Jesus vai dar um exemplo a respeito de como nós devemos perdoar, porque sem perdoarmos, nós não seremos perdoados. E Jesus conta a parábola de um rei que vai acertar a conta com os seus servos, e tem um servo que lhe deve uma grande quantia. E ele cobra aquele servo que paga a dívida, e aquele servo vai dizer que não tem como pagar, e ele manda prender aquele servo, toda a sua família, para vendê-lo, para poder, com o valor que arrecadarem da venda da família, pagar a sua dívida. E aquele homem cai aos seus pés implorando perdão, e o Senhor se compadece dele e o perdoa. E assim, quando aquele homem sai da presença do rei, ele encontra um amigo seu que devia cem moedas apenas, e cobra as cem moedas daquele irmão. E ele, não tendo como pagar, ele pega aquele irmão e manda lançá-lo na prisão. E assim, as pessoas que estavam presentes descobriram e presenciaram e viram que aquele homem não teve compaixão do seu colega que lhe devia cem moedas. E vão até o rei para dizer, Senhor, o servo que tu perdoastes, não perdoou o amigo dele que lhe devia cem moedas. E o Senhor vai dizer, no finalzinho da parábola, assim também o Senhor fará como aquele rei fez com aquele que lhe devia uma grande fortuna. Pegou e o lançou na prisão. E vai dizer, assim também será com todo aquele que é cristão. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. E o perdão não é coisa para fracos. É para quem se entrega ao Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O amor do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos impulsiona a olhar para o irmão e perdoá-lo. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você, não somente sete vezes, mas setenta vezes sete. É o número dos perdões. Ou seja, nós devemos perdoar sempre. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.